Olá, rapaziada! Como é que vocês estão? Hoje o vídeo é 24 horas com a minha varoa, Manu Maia. Preferida e a mais linda. Hoje vamos mostrar toda a nossa rotina, entendeu? Tudo que a gente faz junto. A gente faz muitas coisas, né, Manu Maia? Tipo, jogar altinha, a gente... Come. Come, hoje a gente vai na rua, hoje a gente vai na igreja, porque tem um congresso e tudo mais. Então a gente vai na igreja. E o Tu, ele vai comprar um açaí pra mim. E eu vou comprar um açaí pra Manu Maia. Então é tudo isso que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai fazer muita coisa, então acompanha a gente aí no vídeo. Se inscreve no canal e é isso. Estamos no carro, agora eu tô saindo, trazendo a minha rotina pra vocês, né? Isso mesmo. A Manu Maia tá aí, o que você trouxe, Manu Maia? Trouxe Nescau e Salgadinho. Eu nunca vi uma mina que come tanto, rapaziada. Eu não sei, Manu Maia toda hora ela tá comendo, toda hora ela quer comer. Eu sinto muita fome. Então. Mas aí ela fala, tô com muita fome. E come tipo assim, um pouquinho. Aí eu fui no rodízio de Pizza Hunt e ela comeu tipo, quatro pizzas. Cinco. Pizza, Manu. Só que tipo assim, a pizza é muito pequena. Tipo, me ferrou a vida e ela comeu cinco. Enfim, né? E eu e os moleque que comeu tipo, quinze, vinte. Ela comeu tipo, cinco. Né? Uhum. Manu, tem muita polícia. O policial mandou parar. Manu, olha isso aqui. Tem muita polícia. Mãe, não para. Problema no policial. É, Manu. Mãe, problema. Não para. Mãe, deu uma multa. Mãe, mãe, mãe. Não tem jeito. Mãe, tá explodindo, mãe. Tá explodindo. Gente, estourou dois caminhões já, Manu. Será que já pode ir agora? Manu. O policial tá aí? Gente, olha isso aqui. Manu, os mães explodiram dois negócios. Manu. Foram dois caminhões que explodiram. Dois caminhões, mano. Dois Scania gigante. Mamãe, tô com medo, mamãe. Mãe. Ah, ele deixou. Vai, vai, vai. Vai, vai. Caraca, mano. Não para de explodir. Mãe, acelera e não para mais. Acelera. Não, o Corsa vai espancar o Corsa. Aí na frente vai ter outro explosão. Agora, a gente não sabe o que a gente vai fazer. A explosão vai ser nosso carro. Meu Deus. A gente vai fazer assim, ó. Pô, Audi. Audi, Manamaia e todo mundo. Mano, gente, olha só, mano. Olha o trânsito que tá dando do outro lado. A gente não tá lá. Mas, gente, é sério, mano. Cara, isso, mano. Tá vindo pra lá. Não, ainda bem que a gente não tá lá porque a explosão foi daquele lado. Exatamente. Mas eu tô triste, mano. Porque, tipo assim, provavelmente deve ter acontecido alguma coisa ruim com a pessoa que tava dentro, né? É, né? Provavelmente não. Será que explodiu outras coisas que tava perto? Com certeza. Pelo menos a pessoa que tava... Mano, que triste. Dá pra fazer um vídeo desse. Muito triste, mano. Eu e a Manu Maia já chegamos. Eu ganhei o presente do Ture. Qual? É, ela ganhou o presente. Eu falei assim, Ture, me dá. Aí ele falou assim. Ele riu assim, ri. Eu falei, por favor. E aí ele colocou no meu braço. É. Agora... Agora é... Agora a Manu Maia vai ser roubada! Êêêêê! Porque a gente tá nos lugares mais perigosos de São Paulo! Gente, eu botei... E ela tá com o relógio aqui. É. Ou seja, provavelmente vão tomar de assalto dela, mas pelo menos toma dela e não de mim. E aí eu choro, você vai ter que comprar outro pra mim. Tá bom. Então guarda, então, porque eu não quero comprar... Na verdade, não é que eu não quero, é que eu não posso comprar outro. Pode sim. Não, Deus, prove, por favor, porque eu tenho que prove para a Mano Maia muitos relógios, porque ela quer ser roubada agora. Tira aí e vai, Mano Maia. Tá bom, é isso. Eu e a Mano Maia estamos no shopping Aricanduva. Aricanduva? Aricanduva, é isso aí. E a Mano Maia estava tentando falar Florianópolis. Fala, fala, fala. Florianópolis. 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 Gente, a primeira vez que eu conheci a Mano Maia, eu estava falando uns negócios mó certinho, aí o pai dela falou, nossa, você fala mó certinho, né? Manoela, fala Florianópolis. Aí ela falou, Folops. Ah, Flori, mas agora eu estou melhorando, agora eu falo Floralópolis. Floralópolis, é verdade, ela já... Fala o que? Flor... Flori. Ah, Florilópolis. Não, eu quero... Desabamuiu. Aqui, ó. Pai, você é demais. Você é demais, Deus. Nosso pai, né, Mano Maia? Nosso pai é Deus, maravilhoso. É Deus. É isso aí. Então eu tenho certeza que eu passei ali pelo pai você é demais só pra falar pra vocês que o pai de vocês é maravilhoso. Isso mesmo. Não sei se você sabe, mas eu tenho um pai que te ama muito. Ele te ama muito. Ele te ama muito e ele te guarda, gente. Ele guarda cada um de vocês de todo mal. Amém? Então é isso. Agora eu e a Mano Maia vamos comer e marcha, né? Marcha, marcha. Marcha. Marcha, Floralópolis. Marcha, Floralópolis. Deixa aí. Mano Maia comendo. Colô, eu dei comida pra ela porque tem que alimentar o seu dragão, né? Pagou pra mim. Então eu estou alimentando a Mano Maia. Olha só, tu lhe paga pra mim. Aí ele olhou assim. Sim. O braço também é que eu fujo. Aí eu tô comendo isso aqui, ó. É massa. Eu já comi cinco. Cinco do meu? Não, mas aí com tudo que tu lhe pagar pra Mano Maia vai valer pra mim também. Porque a gente dividiu e eu com a mesma coisa que ela. Olha quanto. Isso aqui tá pesado, cara. Isso aqui veio muito pesado. Olha que bonitinho. Você pega direitinho. Agora come, vai. Olha Mano Maia, que é um. Me bebe fogo. O que você tá fazendo? Você já bebeu uma coca, eu já bebi tudo isso. Tô com muito cheio. Vai Mano Maia, bebe, bebe tudo, bebe tudo, bebe tudo. Tá falando sério, Manu. Eu tô fazendo pena, falando sério. Acabou. Ela acabou, Henrique. Você perdeu. Ah, não é falta do copo. Você perdeu. Perdeu tudo. Mano Maia, bomba. O Turing deixou a Mano Maia ganhar. O Turing deixou a Mano Maia ganhar. Gente, tem um carro ali na frente. A Mano Maia tá falando que ela quer um carro. E, por exemplo, vamos saber quanto custa. Vamos saber quanto custa. Vamos entrar dentro do carro? Não, não. Tem um seguração ali. Vamos entrar dentro. Gente, a Mano Maia tá querendo esse carro aqui, ó. Você quer esse carro aqui, gente? Que lindo. É muito bonito esse carro? Sabe qual que é o nome dele? Ele é um Fiat Fastback. Quanto é? Uns 200 mil. Mas a gente não pode entrar. Pora pra mim. Você quer esse carro, Mano Maia? Quero de presente. Esse carro é muito grande que você. Você sabe dirigir? Sei dirigir. Sabe nada. Esse carro é muito maior. Olha só. Você cabe dentro desse carro? Cabe e sobra, né? Cabe cinco do seu aí. Então vamos arrumar outro presente. Já que o Turi não quis me dar. O carro? É. Vamos ver outro presente, é verdade. O Turi não quis me dar o carro. Mano Maia, mas um carro é muito. É pouco. É pouco um carro? Não. O Turi não queria me dar um carro. Ele não quer me dar nada. Não, Mano Maia, que eu tô querendo te comprar a camiseta do cruzeiro. Oh, Lana, como você é linda. Fala, Lana. A paz. A paz. A bebê profeta, gente. A bebê cristã. Olha. Gente, ela tá na porta da igreja segurando. Sinta-se em casa. Que bem-se a sua filha, hein, Mano Maia. A paz. A paz. Todo mundo querendo, ela vai falar. A paz. Sua filha criada na graça, Mano Maia. Não. Não, é legal. Mano Maia, foi de dar sua filha aí, ó. Gente, eu ganhei essa bíblia de presente de uma profeta. Beijo. 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 Beijo.